Olha que a lotérica Campo Grande é a maior lotérica do estado, você já sabe. Claro que quem é a maior tem sempre os maiores e melhores bolões. Todo mundo já sabe, claro. Nós já estamos falando faz tempo aqui. Não seria diferente na Mega da Virada 2023, que vai sortear, pessoal. Presta bem atenção, estou pegando no seu rosto agora aqui, ó. Bem no seu rosto, sim. Isso! Presta bem atenção. 550 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas no dia 31 de dezembro, é claro. E é o maior prêmio já pago pelas loterias do Brasil. Não fique de fora dessa, você pode se tornar uma milionária, você pode se tornar um milionário aqui no Brasil. Lá no Metro do Bolão já estão disponíveis mais de 500 bolões diferentes. E o melhor de tudo, você pode fazer tudo através do WhatsApp. Gente, olha, tem bolões com 20 dezenas, com 12 dezenas, com 15 dezenas, com 9 dezenas. Porque se você faz um jogo único, você pode apostar 6 números, concorda? São 6 dezenas. Os bolões aumentam as suas chances. Você pode, inclusive, comprar um bolão com 20 dezenas. Então aumenta muito. Imagina, você coloca lá 20 números lá, meu querido. A tua chance de ganhar na Mega da Virada aumenta muito. Você pode fazer tudo através do WhatsApp, sem sair de casa. E a entrega pode ser grátis, dependendo do valor que você fizer a sua aposta. Claro, tem que comprar um bolão. É fácil, rápido e seguro. Ganhar na loteria pode estar a um WhatsApp de você. Então anota aí, tá, gente? É 1-67-992-93-8934. E participe dos melhores e maiores bolões da região. A Lotérica Campo Grande tem todos os dias bolões da Mega Sena, da Loto Fácil, da Quina, da Mais Milionária. Então você já pode anotar o WhatsApp mais uma vez, tá na tela. 992-93-8934. Lotérica Campo Grande, 40 anos distribuindo prêmios em Mato Grosso do Sul. Anota o WhatsApp mais uma vez. 9-9-2-9-3-8-9-3-4. Roda o VT pra gente, bora ver. Chegou a Mega da Virada. Um Mega Prêmio de 550 milhões. O maior prêmio da história. Quer aumentar suas chances de ganhar? Compre os bolões da Mega da Virada aqui na Lotérica Campo Grande. Só aqui temos o Mestre do Bolão. O maior especialista em bolão. E receba seu bolão em casa. Mande agora um zap ou vá até nossas duas lojas. Não deixe para a última hora. Lotérica Campo Grande. 40 anos distribuindo prêmios. Aí, pessoal, 40 anos distribuindo prêmios. O WhatsApp está na tela para você, tá bem? Aí do lado tem um QR Code também que vai te auxiliar a você fazer o seu pedido, tá? Grande parceiraço nosso é o Mestre do Bolão. Olha, a 20ª Lotérica que mais vende bolões no Brasil. 9-9-2-9-3-8-9-3-4.